E aí seus lindos, vamos começar aqui no avatar e pra tá ficando sem cabeça eu vou tá dando algumas dicas Então a gente vai entrar no marketplace e vai tá clicando nessa opção da buçolazinha aqui Você vai digitar por free bone ou caso não apareça você pode colocar free osso também ou osso grátis né O meu eu vou deixar como free bone e aí você vai dar um enter vai esperar carregar e vão aparecer os ossinhos Tem a versão branca, preta, rosa e creme eu vou pegar todos pra vocês verem Ó essa daqui é a versão branca, a versão cor preta, a versão rosa e a versão creme Eu acho que a versão preta fica melhor, mas aí você pode pegar qual você quiser Pra tá pegando você vai clicar nesse botão verde onde tá escrito free Colocar na opção de pegar, vai esperar e tem que aparecer essa opção Eu recomendo que você na verdade pegue todos pessoal Já que né, a gente não sabe quando a gente vai querer trocar Então é bom você sempre tá pegando todos Você tem que ficar atento se aqui aparecer a opção de purchase Se der esse erro, você espera um pouquinho e tenta pegar de novo Inclusive quando eu tô esperando aqui pessoal Já convido a você se inscrever e deixar o like aí no canal Porque estamos rumo aos 100 mil inscritos E também pra você que quer aparecer aqui no canal Você pode tá escrevendo Hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu já te convido a se inscrever no meu canal de gameplay Saiu vídeo novo lá hoje hein galera Bom, vamos ver se eu vou conseguir pegar Se não eu deixo pra pegar depois Vamos ver, carregando por favor, dê certo Não, mas tudo bem, não tem problema Mas vamos lá Vamos sair daqui e vamos ver aqui na opção de customização E aqui você vai vir na opção de head and body Que é cabeça e corpo Você vai tá aplicando a cabeça que você quer Eu vou colocar essa preta aqui Porque eu quero mostrar pra vocês Que a gente consegue tá tocando o cabelinho dela Se você vir aqui na opção de cabelos Eu vou tá tirando o meu E um cabelo que eu recomendo grátis É esse daqui, olha Olha como ele dá uma boa disfarçada, gente Fica bem legal e disfarça bem mais Olha isso gente Parece mesmo que a cabeça tá invisível Olha que legal que fica Outra também, pessoal, que você pode usar Eu vou primeiramente vir no marketplace E aí você pode digitar por family of puppies Escreve assim E vai aparecer essa opção aqui, olha pessoal Ele custa 50 Robux E ele fica mais ou menos assim E deixa com essa impressão de cabelo sem nada Olha, tá vendo como se eu não tivesse cabeça Bora então fazer uma nova plush feminina, pessoal 100% grátis Já que essa daqui tá paga Então bora lá Vamos ir no marketplace Agora a gente vai tá vendo aqui Nessa opção da bússola E aí você vai pesquisar Por free Head Man Opa Man Do jeitinho que eu escrevi aqui Vai esperar carregar E vai aparecer essa opção aqui, olha E vai clicar pra estar resgatando Tá pessoal Eu já peguei Mas você vai clicar aqui E clicar na opção de comprar Que você vai tá pegando esse corpinho Ok Depois você vai vir aqui E pesquisar por Harley Base Do jeitinho que eu escrevi aqui Harley Base E existem duas opções A com shortinhos preto Que é essa versão daqui E a com shortinhos amarelo Que é essa daqui Tanto faz Você pode pegar qualquer uma das duas Tá pessoal E aí eu vou tá usando com Opa Eu vou tá usando com O shortinhos preto Tá Então você vai clicar aqui Pra tá resgatando Na opção né Do free E tá pegando Ok Eu já resgatei essas duas Também Agora pessoal A gente vai tá indo Na opção aqui De customização Então deixa eu trocar aqui E a gente vai vir na opção Do corpo E da cabecinha E a gente vai vir na opção Dos torsos Primeiramente E a gente vai tá mudando Esse corpinho aqui Pelo da Harley Vamos ver se eu acho Aqui ó Tem essa daqui Que é o Amarelinho E deixa eu ver se eu acho Com o preto Gente Cadê 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 Aqui ó Esse daqui Ele fica como Chibi Dog Tá pessoal Mas é o da Harley É a mesma coisa Tá Não sei porque Que ele muda o nome Mas enfim Esse é o corpinho Que a gente vai tá colocando Depois a gente vai vir na opção Do bracinho Esquerdo E a gente também Vai tá colocando Esse daqui ó Ele fica como Chibi Dog Mas é O mesmo da Harley Então na verdade É o da Harley Eu não sei porque Que muda o nome E vamos vir aqui no braço esquerdo E também colocar esse Chibi Cadê 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 Aqui Chibi Dog Pronto Ele já tá mais ou menos assim Olha aqui Como ela tá bem fofinha E agora a gente vai pra opção Das perninhas Vamos colocar Vamos colocar Tanto a perninha Do Direita e esquerda Do Redman Que é essa daqui Na esquerda E vamos colocar também Essa mesma perninha Na direita Ela está mais ou menos assim Só que ainda não tá Terminada Porque a gente vai vir na opção De building E aqui ó Tem que tá nesse daqui Que é o menorzinho E aqui você pode Abaixar Até o máximo Se você gostar De deixar ela um pouquinho Mais fofinha Você pode deixar assim Ou mais magrinha Também Eu vou deixar no mais magrinha E você também pode mudar O tamanho da cabeça Da sua personagem Eu vou deixar no maior Porque eu acho que fica Mais bonitinho E ela fica mais ou menos Assim Pessoal Só que agora Eu vou tá mudando O lookzinho dela Pra um look 100% gratuito E se você não tiver Acessórios E quiser tá pegando Algum acessório Né Caso você ainda não tenha Apego Você pode também Tá pegando Eu vou mostrar aqui Pra vocês Como você pode pegar Você pode vir aqui Olha na opção De marketplace E se você escrever Free Vai tá aparecendo Todas as coisas Free que tem aqui No Roblox Atualmente Olha a quantidade De coisas Isso inclui as cabeças Olha essas cabeças Glowing Que bonita Gente Vamos testar Olha que legal que fica Você pode tá equipando E tem tudo Que tá grátis agora No Roblox Que você pode tá pegando Ó o sapatinho O roupinho E tudo mais Então você pode tá vindo aqui E escolher o que você quer Pra tá pegando Tá É assim que ficou A nossa personagem Olha que bonitinha Pessoal E agora pessoal Pra finalizar Eu vou mostrar pra vocês Como fazer uma bonequinha Grávida Aqui no Roblox Sim pessoal Então vamos lá Você vai vir na opção Do marketplace Vai tá vindo na opção Da bússola E aí a gente vai tá Digitando por Ratings Do jeitinho que eu tô escrevendo From Goober Do jeitinho que eu ia escrever aqui Gratings for Goober Você vai dar um enter Esperar carregar isso daqui E aí você vai tá clicando Nessa primeira opção Olha que gracinha Gente Sim Tem essa barriguinha Que você pode fazer Pra trolar as pessoas Pra tá pegando É só clicar aqui Na opção do free Colocar em get Espera carregar E já vai tá Como push Depois você pode Tá vindo aqui E vamos vir aqui Opa Na parte da Customização Das roupinhas E a gente vai tá Aplicando aqui Na opção do torso O torso Desse bichinho aqui Gente Olha isso Que legal E aí a gente vai Também tá aplicando Os bracinhos Porque eu acho Que esses bracinhos Ficam meio estranhos Então a gente vai Também tá aplicando Esses bracinhos Do great Tá vendo E pronto pessoal Depois você pode Vim aqui na opção Da building Tá Você pode mudar As perninhas Se você quiser Mas eu acho Que assim tá legal E você vai colocar Aqui olha No meio Tá Aqui E vai arrastar Bem pra cá Olha Bem nesse canto Daqui O máximo que você conseguir Pra ela ficar Bem barrigudinha Gente Se tiver tipo Um croppedzinho Eu acho que vai ficar Ainda mais legal Pessoal Esse foi o resultado final Olha que fofura Gente Eu amei demais E aí O que vocês acharam Eu tô Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se você chegou até aqui E eu te desafio A comentar A palavra BB Aí nos comentários Quero ver quem realmente É o lindo Mais lindo E chegou até o final Do vídeo Lembrando que isso aqui É um conjuntinho 100% grátis Tá Toda essa roupinha aqui Tá grátis E eu já ensinei no canal Como pegar Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Super beijo no próximo vídeo E tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho